E aí, são prontos para mais um voo do nosso Discovery, dessa vez numa cidade diferente que nós não voamos ainda. Estou em Esperança, gente. Imaginem que são quase 3 horas da manhã. Eu cheguei agora, vim de Campina Grande exclusivamente por um motivo mais que justo, né, gente? Primeira noite do São João de Esperança com Valkyria Santos, uma amiga de longas datas. E claro que eu não ia perder, né, gente? Não prometo ver o show, porque vocês sabem que eu sou muito cheio da festa e tal, mas vou ficar nos arredores e soltar o nosso drone, o Discovery, para fazer aquelas imagens especiais do show e também imagens aéreas de como está a cidade de Esperança nessa noite chuvosa, mas também de muita festa. Estou aqui, né, num dos portais de entrada desse São João incrível da cidade de Esperança que promete, hein, gente? Eu estava olhando a programação e realmente está muito especial. Esperança, uma cidade querida, faz parte da minha história, da minha infância e de tanta gente aqui dessa redondeza. Climinha gostoso hoje aqui em Esperança. Estamos a 18 graus nessa noite chuvosa. Será que vai dar certo subir o drone nessa chuva? Vamos saber daqui a pouco e, claro, você junto comigo nessa aventura a partir de agora. E a decoração está linda. Aliás, a festa aqui em Esperança cresceu bastante. Esse letreiro assim decorado ficou muito bonito. E vamos ao show. Já era mais de três horas de uma madrugada chuvosa e fria. Os fãs mais fervorosos não desistiram e, no palco, Valquíria Santos. Esse novo show de Valquíria nos remete aos tempos antigos, seja pelo repertório, como também pelas coreografias clássicas, estilo de quando era da banda Magníficos. Já de cara, né, nessa abertura, se sente isso. Essa é a minha história. Minhas delícias! Minhas delícias! Oi, gente! Oi, gente! Seu amor! Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer Que ainda te amo E pico a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui Te esperando Difícil é tentar sobreviver Vida inteiro sem você Diga em todas as ruas Diga em todas as ruas Sei que é tão difícil te esquecer Quando lembro de você Quem sabe canta Quem sabe diz lá em cima Se o meu coração Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Viva essa paixão Viva essa paixão Se o meu coração Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Viva essa paixão Viva essa paixão Viva essa paixão Se o meu coração Diga em todas as ruas Que pode acreditar que ele vai chamar teu nome Viva essa paixão Viva essa paixão Esqueço a paixão Esqueço a paixão Que passou O nosso lado forte É o amor Que eu sempre te amo Diz pra mim Que o nosso amigo vai contar Que nada mais o meu vai se amar Na vida O importante é o amor Diz pra mim Foi tão bonito Foi o sonho que sonhei Na primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo atentico Nossa sede de se amar Quando no fechai Foi na noite de ir Lá em cima Vem pra mim Diz que ainda me ama Meu amor Esqueça o nosso abrigo Que o que passou Na vida O importante é o amor Me pega, me olha Me beija Faz de mim Vem Vem Me chama, me toca Gostoso Faz de mim Sua mulher Carinho é bom Demais O amor Que a gente faz É tão lindo Eu não consigo esquecer Parece sempre Lá em cima Lá em cima Lá em cima Se eu te amei Foi forte demais Não voltei atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Se eu te amei Foi forte demais Não voltei atrás Não voltei atrás Não voltei atrás Por um instante Já foi o bastante Pra sempre te querer mais Pra quem não me conhece Eu sou Valquíria Santos Eu sou Valquíria Santos Renatinho Simbora Vamos dançar Simbora Vamos dançar Simbora Solta a voz Solta a voz e diz Por duas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais E não pode acabar Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Lá em cima de mim Eu sempre fui Eu quero vir Lá em cima Lá em cima Desde tudo Até depois Vem 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 Eu quero te pegar mais E o que? E o que? Eu sempre fui Sou Lua no cheiro É pra dançar É Não deixe tudo Pra depois T rhythm Vem Quando eu queria Que voltasse o tempo Pra Vem de novo Aqueles momentos Lembra aquela noite Do final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou Nasceu além o corpo do desejo Volou o clima Primeira vez Aquela magia Nos apaixonou A gente se brigada, brigada Eu sei, meu amor, um beijo Foi amor, amor, amor Foi baixado o coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi baixado o coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se guerra, floresceca e cai Sem vida não perfuma mais Pra que continuarmos nessa insensatez? Hoje o nosso orgulho está nos destruindo Hoje o nosso destino Vamos acabar matando de novo Foi paixão no coração Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Quem sabe canta Simbora esperança Simbora Nada que você fizer Vai me dar minha opinião Nada mais vai me empreender Nada mais vai me empreender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Mas sem você Ai eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Bom demais né gente Valquíria Santos sempre empolga Não esqueça Veja os nossos outros vídeos Com a cobertura do São João de Campina Grande Maior do mundo né gente E também estamos mostrando tudo o que está rolando no Parque do Povo E claro né A nova estrutura Todo mundo está gostando Também claro Veja a nossa série especial Descobrindo o Cone Sul Visitei várias cidades Dos estados de Santa Catarina do Paraná E também da Argentina e do Paraguai Muitas descobertas E você pode se tornar membro do nosso canal Daí a tecla na própria plataforma do Youtube Seja Membro Você contribui com bem pouquinho E terá alguns benefícios aqui no canal E não esqueça Se ainda não se inscreveu Inscreva-se, curta e compartilhe os nossos vídeos Aliás Também deixe aqui embaixo o teu comentário Porque pra gente é importante saber o que você está achando E até o próximo vídeo Com mais cobertura do São João Ou será em alguma outra cidade do Brasil Bom Você me acompanha Saberá Valeu E se você me achucasse mais Nascer meu coração Querido